Vou seguir o chamado Arriscar a ser derrotado Por mentiras que vão, mentiras que vêm impunir Um coração cansado de sofrer E de amar até o fim Achou que vou desistir O céu abriga Um recado Que a plena e guarda mudanças estão por vir Esperar ser Proclamado O grande final O grande final Feliz Que tal aquele Brinde que faltou Será que teria sido assim Achou que vou desistir Música Que tal aquele Brinde que faltou Será que teria sido assim É bem melhor resistir Música 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 Música